Lembro na antiga, você não queria porque eu sou favela e você patricinha Hoje quer ousar na minha, mas agora você perde a linha Sabe que eu tô bem tozém, só curte na vida É sofá, casa amiga, é gandaia, casa amiga Andava de aperto, de santa fé e tudo que você mais queria Era estar presente junto comigo e ser da família Mas não se iluda, só velhos tempos não deu valor no meu talento Mas não se iluda, só velhos tempos não deu valor no meu talento E agora eu tô tranquilo, e agora eu tô curtindo E agora tô envolvido, mundo do funk virou meu caminho E agora eu tô curtindo, e agora tô envolvido E agora eu tô tranquilo, mundo do funk virou meu caminho Então sai do pé, vê se me erra menina Curtição com a sua prima, sentadeira, a loirinha Então sai do pé, vê se me erra menina Curtição com a sua prima, sentadeira, a loirinha E quem diria os meninos da antiga Hoje em dia conseguiu desfrutar Passava de bike, hoje é marcha pra cima E agora elas querem colar Tá diferente, porta Bking A Ducati e a Vela Tem a Transalp e a Hornet Tamo pronto pra acelerar Então estica, tô sem habilita Se vir na volta é fuga da polícia Eles não pegam, até admiram Aqui na favela é fuga sucedida Então estica, tô sem habilita Se vir na volta é fuga da polícia Eles não pegam, até admiram Aqui na favela é fuga sucedida Aqui na favela é fuga sucedida Então deixa elas pensar Que nóis não tem uma grana Então deixa elas falar Que nóis tem vida de bacana Mas nóis tá aí Mas nóis tá feliz Buscando só progresso Pra ver a coroa sorrir Mas nóis tá aí Mas nóis tá feliz Buscando só progresso Pra ver a coroa sorrir Então desce as garrafas Aqui dela chama atenção Bolsa esquerda é cheio de peixe No pescoço só os cordão Tô correndo de perreco Quero só ficar firmão Tô fugindo de amor Que é pura ilusão Mas eu vou te dizer Ser solteiro é muito bom Mas eu vou te dizer Agora virei cachorrão Mas eu vou te dizer Ser solteiro é muito bom Mas eu vou te dizer Que eu amo essa curtição Que eu amo essa curtição Ultimamente Tamo ostentando tudo E eu tô rico daquilo Que o dinheiro não compra E as notificações Não param de chegar Tô com muito valor Pessoas querem me comprar Me querem por ser quem sou Ou pelo que posso proporcionar Se fosse outro dia Certeza que eu ia negar Mas já que é cês então pode jogar Pode jogar então pode jogar Já que é cês então pode jogar Ó, ó, ó E é que hoje é sexta-feira E ela tá atrás de aventura E já sabe muito bem Quem que ela vai chamar E já sabe muito bem Pra quem que ela vai ligar E é que hoje é sexta-feira E ela tá atrás de aventura E já sabe muito bem Quem que ela vai chamar E já sabe muito bem Pra quem que ela vai ligar Hoje é sexta-feira É dia de baile Ela quer sentar Cuide a meia base Acende o pack Põe fogo na pare E o churicote que desuminei Acende o pack Põe fogo na pare E o churicote que desuminei Colar na oito E vestibular de umbrela Larga a chapa E eu falo sem lugar E as notificações Vai ter que sentar o país Se não dá a fim de casar em sair Passa de um jeito que ela alucina Quando quebra o casinho nas amigas Ela não cansa É nifo maníaca Não quer a bola Só quer a minha pena Quanto ela gosta Eu jogo o dinheiro Ela vai tudo Vai te despedir Sentir do meu prazer É o tela primeiro Ele pode ir embora Acaba a sua vez E por favor Canta não me leva a mal Só de que eu amo Eu sou sensual Mas tanto é que eu come Mais do que dinheiro Antes de tudo É meu sonho primeiro Antes de tudo É meu sonho primeiro Wow Já já ganhei no controle Minha marionete Banco da Cayenne Ela paga um bouquet Chupa Gosta quando pulsa Levanta de quadro Eu sou capa na bucha Eu costumo a pit Corteira gorda Que agora eu tô rente Trajei o convite René quer colar E só chama no fit Cadê o René? Ela é baguí só dá o vídeo E nota de lobo e canque também Tem Outro instituto Não fica lavar de cabeça Volante da band Fogo na bares Cria na tensão das partes No piloto da Ferrari Sei que antes era só viagem Agora tomo bem Família também Na garagem Ferrada e lambui uma pen Lembra que era calói Com copo na roda Favela hoje Tá portando no incêndio E ladeira cheia É uma ostentação Voltar de nada Ela gosta de brada Pega a visão Não foi crime Artista não é bandido Na mídia tapa na cara Só tapa na cara E quando eu tiver gente duvidando Eu sempre vou tá lá provando o contrário Vocês no meu pé e eu vocês são Chega a ser idade Ela olha de canto Se eu levanto da cama Pra tomar mágoa Já vem pegando Faço tudo direito Pra não passar raiva Sempre tô tirando O furacão Katrina Dentro dessa mina Aguentar é insano Desafio do ano Ora eu de novo Cabelo regrado Foi bem navalhado Perfume de cancha Com Ferrari Black Atrás dos bilhão Que a favela venceu Mas ninguém pagou Porque não reconhece Queimando pneu Na estrada da vida Surfando no funk No trap ou no rap Seca pagodinho Convoca eu pro fit Pra terra saber O quanto nós merece Eu fiz dinheiro De cabeça quente Não via motivos Pra poder guardar Conversei com todos Mas os verdadeiros Só em uma mão Que eu pude encontrar Muito investimento Pra ficar tranquilo Hoje sem estresse Casado com a paz Mostrando pro mundo Várias cicatrizes Faça o que eu canto Não jamais O que nós faz Fazendo valeu O esforço da minha liberdade Calma amor Calma amor Só perde a conduta Se for pra nós dois Ir pro fight No 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 fight Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.